O Chico Buarque está colhendo os frutos da campanha política que fez para conseguir eleger Dilma Rousseff. Todo mundo sabe que a irmã dele, Ana de Holanda, é ministra da cultura. Nada mais conveniente. E agora ele conseguiu aprovar subsídio do Ministério da Cultura, financiamento através da Biblioteca Nacional, que é vinculada ao Ministério da Cultura, para a tradução do seu livro Leite Derramado, para o idioma coreano. Agora vejam só, a Coreia do Sul é um país rico, teria toda a condição de pagar essa tradução para o livro ser vendido lá, mas não, quem vai pagar somos nós, para benefício do próprio Chico Buarque. No ano passado, ele teve essa tradução para o idioma francês, foi em torno de R$ 7 mil. Quer dizer, ele não tem dinheiro para fazer a tradução para uma obra que é dele. Agora, os lucros serão totalmente destinados a ele. Nenhum de vocês aí que trabalha cinco meses por ano para pagar imposto, para ajudar a traduzir essa merda de livro para vários idiomas, para benefício dele, vai ganhar alguma coisa com isso. Aí alguém vai falar, ah, mas a ministra Ana de Holanda, ela consultou a Comissão de Ética Pública do governo. Claro, uma comissão, até me lembro, presidida pelo Sepúlveda Pertence, que foi ministro do STF, ou outro comunista. Ou seja, só tem comunista, usando e abusando do dinheiro público para benefício privado. Agora é muito fácil ser comunista, ignorando, por exemplo, a situação da Coreia do Norte. Chico Buarque, como comunista, é um ótimo capitalista, se bem que não dá para chamar de capitalista, porque ele usa e abusa do Estado. Ou seja, ele pratica o capitalismo de Estado, que é o falso capitalismo. Assista esse vídeo para entender o que é falso capitalismo. E os próprios petistas que ajudaram a eleger esse governo não vêem problema algum nessa relação politicamente incestuosa entre Ana de Holanda e Chico Buarque. Afinal, esse governo está para isso, ajudar a família, ajudar os companheiros, ajudar todos os amigos petistas. Só não vai ajudar é você, que é um verdadeiro burro de carga e tem que continuar trabalhando para pagar impostos cada vez mais altos para sustentar essa aristocracia comunista. Que lindo socializar o prejuízo e privatizar os lucros.